O nosso objetivo central é este. Então, quando se pretende desafogar a Petrobras, digamos assim, e não exigir dela que participe de todos os projetos, nós queremos trazer os setores da iniciativa privada que possam participar, doutor Jorge, deste projeto e possam, portanto, gerar empregos. Os senhores sabem que nós temos uma grande instabilidade social hoje, especialmente em função do desemprego. E muito do desemprego vem precisamente nessa área petrolífera. Nós sabemos desses dramas que exigem uma pronta resposta. E uma das prontas respostas é exatamente esta, é diversificar a atuação da Petrobras conectada com a iniciativa privada. Aprende a Petrobras